Fala pessoal, seja bem-vindos e vamos juntos reagir a mais um vídeo aqui do Revista Oeste mantendo a gente bem informado, né? Notícias dos States, primeira apresentação, primeiro discurso, né? Do ex-presidente Donald Trump falando sobre tudo que aconteceu com ele e mudou o tom, né? Não tem como não mudar, né gente? Depois de ver o negócio passar aqui por causa de uma virada de cabeça ou um ou dois centímetros, o cara não estaria mais entre nós, então realmente é difícil não mudar o discurso, né? Vamos lá assistir mais esse vídeo junto, amassa o dedão no like se ainda não é inscrito, botãozão aqui abaixo escrito inscreva-se e vamos juntos para mais um vídeo, sextou, né? Sextou, mas a gente vai falar sobre o discurso de ontem do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que discursou pela primeira vez depois de ter sido vítima de assassinato no último sábado. No pronunciamento no último dia da Convenção Nacional do Partido Republicano, Trump prometeu ser o líder de todos os cidadãos dos Estados Unidos e afirmou que é necessário curar a divisão da sociedade. A divisão na nossa sociedade precisa ser curada. Como americanos, nós nos unimos, nós estamos unidos pela fé ou nós nos elevamos juntos ou caímos todos. Serei presidente para toda a América, não para metade da América. Não há vitória quando apenas uma metade vence. Então hoje, com fé e devoção, eu orgulhosamente aceito a nomeação para a corrida, a presidência dos Estados Unidos da América. Depois do atentado, a vantagem de Donald Trump sobre Biden disparou. Segundo o levantamento do canal americano CBS News, Trump tem 52% da preferência do eleitorado, comparado com 47% de Joe Biden. Na sondagem anterior, Trump liderava por uma margem menor, de dois pontos porcentuais. A pesquisa mostra ainda que 26% dos eleitores estão mais dispostos a votar em Trump por causa da tentativa de assassinato do último sábado. Já a equipe de campanha de Joe Biden afirmou que, apesar da pressão interna do Partido Democrata para que o presidente desista da candidatura, não existe nenhum plano ou alternativa para troca de candidato. A declaração oficial do partido ocorreu hoje, depois de quatro integrantes do Congresso declararem publicamente que preferem que o democrata deixe a candidatura para outra pessoa do partido. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda de volta. Ana, quero destacar a cobertura que a Revista Oeste, Oeste Sem Filtro, fez do primeiro discurso de Donald Trump na Convenção Republicana ontem. Você fazendo a tradução simultânea, ele entrou no ar por volta de 11h30 da noite, horário do Brasil. Ao lado de Adalberto Piotto, Rodrigo Constantino também participou com o comando de Vitor Brown. Estava uma cobertura excelente, diferenciada, inclusive recomendo você que está acompanhando, não teve oportunidade de acompanhar ao vivo. Nós temos aí, é só buscar o vídeo de ontem, de Oeste Sem Filtro, está no mesmo link, você consegue acompanhar todo o discurso com a tradução simultânea e todos os comentários realizados aqui na noite de ontem, Ana. Mas queria te perguntar, nesse começo aí, o que que você destaca, quais foram as principais mensagens de Donald Trump na noite de ontem, nesse último dia de Convenção Republicana? Boa noite, Paula. Obrigada. Boa noite, Mestre Augusto. Boa noite, Branca. Parceiro Piotto, ontem que ficou até tarde comigo aqui. Muito boa noite, Mestre Alexandre Garcia. E boa noite à nossa audiência, que também acompanhou, ficou com a gente até quase uma da manhã, acompanhando o discurso do Donald Trump, muito esperado, já era muito esperado e se tornou mais esperado ainda por causa do atentado de sábado. Então, o que acho que nós analisamos aqui, o Piotto, eu, o Brown comandando, foi um discurso para uma nação inteira, uma nação não apenas para um lado, o lado republicano da nação, mas uma nação que ele, como ele disse, está dividida hoje e que precisa se unir para sair do buraco em que se encontra. Ele, inclusive, disse que o que a última administração fez com os Estados Unidos, os dez piores presidentes dos Estados Unidos não conseguiram. O dano não é se somar o dano dos dez piores presidentes não chega ao dano dessa administração. E claro que ele toca em pontos importantes para o americano, principalmente no que tange à economia. O americano está sofrendo hoje com números inflacionários bastante altos, as pessoas não estão conseguindo, elas estão tendo que mexer no seu dinheiro da poupança no banco para comprar alimento, para botar alimento na mesa. Ele também falou bastante sobre a independência energética que ele deixou para os Estados Unidos quando ele saiu da Casa Branca, ou seja, quando ele saiu da Casa Branca, os americanos estavam exportando barris de petróleo com uma independência energética petrolífera absoluta. Assim que Joe Biden entra, ele simplesmente fecha muitos postos de extração e começa a ter que importar esses barris de petróleo. E claro que isso causou um desequilíbrio na economia interna. E ele disse que as duas primeiras coisas que ele fará assim que ele entrar na Casa Branca. Drill, baby drill, quer dizer, explorar o petróleo e fechar as fronteiras para a imigração ilegal. E aí ele entrou muito forte também nesse ponto porque ele citou o caso de três americanas que foram estupradas e mortas por imigrantes ilegais que entraram agora recentemente com essa política de fronteiras abertas. Ele falou muito também do contexto geopolítico, das tensões geopolíticas que quando ele estava na Casa Branca, bem ou mal, ele conseguia conversar com Kim Jong-un, com Vladimir Putin e que tudo estava com uma certa paz estabelecida, que ele encontrava as maneiras de manter essa paz através da força. E que hoje nós temos vários conflitos, Ucrânia, Rússia, o Hamas e Israel. Ele também chamou atenção para as movimentações da China já pairando ali sobre Taiwan. Então ele disse que os Estados Unidos precisam ter de volta uma liderança firme e que ele disse que estamos apenas há quatro meses dessa liderança firme voltar. A questão é, apesar de hoje Joe Biden ter dito oficialmente que segue na corrida, ainda há rumores de que parte do Partido Democrata vai tentar empurrar Kamala Harris. Então a gente não sabe ao certo hoje, dia 19 de julho, quem será o oponente de Donald Trump. Durante o discurso, Donald Trump mostrou o gráfico que estava exibindo no comício em que sofreu uma tentativa de assassinato, destacando que ter se virado para olhar para o gráfico salvou a sua vida. A tradução é de Ana Paula Henkel. A última vez que eu coloquei esse gráfico, eu não consegui ler. Mas se não fosse por esse gráfico, eu não estava aqui hoje. Nunca consegui olhar para ele. Eu disse, vocês precisam ver esse gráfico. E quando eu disse isso, não consegui ver o gráfico. Agora, se vocês olharem a seta ali embaixo, a vermelha, lá embaixo, é o nível mais baixo de imigração ilegal dos Estados Unidos, exatamente na administração. Foi a minha última semana na Casa Branca. E olhem depois, quando eu saí da Casa Branca. Olha o que aconteceu depois. A invasão começou. Nós tivemos o oposto. Quer complementar, Ana? O que eu fiquei sabendo depois é que essa câmera aberta que mostra esse gráfico, porque o gráfico é demolidor, porque são estatísticas, você não briga com estatísticas. Ali, a seta vermelha embaixo, a última semana do Donald Trump na Casa Branca, ali estava o número da imigração ilegal e logo depois que ele sai, o gráfico dispara. O que eu soube é que canais aqui no Brasil e nos Estados Unidos, nessa hora, eles fecharam no Donald Trump e o gráfico não foi mostrado na TV. Uau! Quer dizer que para ter a visão real, é importante quem quiser acompanhar aqui a cobertura que fizemos na noite de ontem aqui em Oeste Sem Filtro. Adalberto Pioto, muito boa noite, parabéns aí, você que também participou dessa cobertura especial. Vou fazer a mesma pergunta que fiz à Ana. Quais foram as principais mensagens que você destacaria desse primeiro discurso de Trump depois do atentado? Boa noite, Paula. Ana, querida. Augusto, Alexandre Garcia, bem-vindo mais uma vez às sextas-feiras aqui conosco, presencialmente de uma forma virtual, mas conosco ao vivo aqui, né? E a todos vocês que nos acompanham, só vou voltar à questão do gráfico. A Ana falou de... é demolidor, porque o dado é eloquente. Agora, Ana, se alguém mudou a imagem, nesta hora, aí nós estamos falando de qualquer coisa, menos de jornalismo. Bom, a gente tem denunciado isso há tanto tempo aqui, mas não é que não quer dizer que não assuste que alguém tome uma atitude dessa com uma evidência tão grande de um problema que os americanos estão enfrentando. E ontem, no discurso, o candidato Trump, o ex-presidente Trump, fez questão de mencionar os casos de violência de americanas, vítimas de violência, falou de estupro, inclusive, por imigrantes ilegais. É sempre bom usar essa expressão. Ele é contra a imigração ilegal e completamente descoordenada, desordenada, que, óbvio, nenhum país consegue suportar. Mas, vamos lá, ele deixou muito claro, e a Ana já fez aqui um resumo completo da situação, mas o que os Estados Unidos sabem que perderam foi uma liderança global, que é muito característica dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Tem um ditado que diz assim, a eleição para presidente americano até a Segunda Guerra Mundial interessava só os americanos. Depois da Segunda Guerra Mundial, a eleição do presidente dos Estados Unidos endereça ao mundo inteiro, justamente por essa liderança global que eles têm. A questão energética, por exemplo, o movimento ESG, que parece uma coisa assim, ó, que maravilha, o mundo agora será salvo, as questões climáticas. Não, o movimento ESG e parte desse ESG tem um social, ou essa é exatamente de social. Imagina só a contradição dos democratas. Durante a administração de Biden, proibiu-se que os Estados Unidos, as empresas americanas, fizessem extração de petróleo de xisto. Apesar de toda a regra ambiental para fazer, a Petrobras também faz, mas tem uma regra ambiental, diferentemente dos chineses lá atrás, que deixavam o que eles chamavam de solo lunar, ficava aquele buraco sem recuperar o terreno. Mas, por causa disso, os Estados Unidos tiveram que voltar a importar petróleo de quem? Da Venezuela, onde você tem todos os crimes contra a humanidade. Ali, uma ditadura, que você não tem nenhum controle, nenhuma preocupação com a vida das pessoas. Onde é que está esse social do ESG que impediu você tirar petróleo de xisto, fez com que o petróleo subisse dentro dos Estados Unidos, com regramento de agências, com acompanhamento do mundo livre e democrático, e você vai lá e tem que importar mais petróleo de uma ditadura como a Venezuela. Então, quer dizer, o movimento do ESG, embora pareça uma panaceia de maravilhas, precisa ser olhado com lupa também, porque há exageros, e esse exagero ficou comprovado ali. Ele falou muito sobre a recuperação da indústria, esse é o sinal muito claro, a escolha do vice. A Ana já tinha trazido aqui, nos descrever o perfil do vice. O J.G. Vance é um senador de Ohio, desse cinturão, que a gente pode chamar de quase cinturão da pobreza também, porque o potencial da indústria americana estava muito concentrado naquela região, é exatamente o contrário hoje. Ele falou de construir navios, no momento em que a China está avançando cada vez mais na construção de navios militares, e a principal marinha do mundo sempre foi americana, desde a Segunda Guerra Mundial, desses tempos modernos, eu não estou me referindo, obviamente, aos tempos antes da Segunda Guerra, em que os ingleses sempre foram muito poderosos nessa questão, a própria marinha portuguesa e espanhola. Mas eu estou falando agora, desse mundo mais moderno. Mas ele deixou muito claro o seguinte, eu ontem, antes do discurso, previa que ele fosse fazer um discurso para recuperar os valores americanos. Eu vou adicionar. Os valores e os orgulhos americanos. Ele conseguiu falar de uma maneira muito cuidadosa, mas muito efetiva com esse americano médio. Não só o republicano, que agora vai estar completamente unido em torno do nome dele, e não era assim até outro dia, mas esse independente, até aquele democrata, começa a ver, este presidente vai recuperar o meu país. Como os americanos não têm muito problema em alternância de poder, eles fazem isso desde quando existem os democratas e os republicanos, Donald Trump conseguiu fazer um discurso, em que, claro, ele fala da gestão passada, esse gráfico da imigração é muito eloquente, tanto do que ele deixou da imigração, quanto o piorou na administração do Biden, mas ele foi muito cuidadoso em dizer, olha, é possível fazer, dar certo novamente. E ele tem a prova, porque ele mostrou dados. Esse gráfico é... Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Mais uma sexta-feira. Notícia boa, né? Porque a... a eleição, né? Caso aconteça, do Donald Trump, ela vai beneficiar de alguma forma o Brasil, né? As coisas acreditamos, nós, né? Queremos acreditar pelo governo anterior dele. A gente viu que ele era bem firme mesmo. É um cara, assim, que... Ele não fala, né? Muito. Ele não fala muito. Se ele falar, você pode ter certeza que ele vai mover os pauzinhos. Não vai fazer igual o tal... Ilan Musk, né? Que falou, falou, usou uma estratégia para faturar, né? Ele usou o povo brasileiro, de alguma forma, para ter um faturamentozinho legal aí, depois deixou tudo para lá, está tudo bem, né? Mas... Era esperado, né, gente? Era esperado. O cara não tem nada a ver com... com o que acontece aqui. No pior cenário aí, ele conseguiu expor o poderoso chefão que foi exposto aí, e o mundo inteiro viu o que está acontecendo e a possibilidade do Brasil sofrer... Como é que fala o nome da palavra? Me fugiu aqui. Me fugiu. Sanção, né? É gigantesca. Especialistas, grandes jornalistas falam aí que é quase impossível que o Brasil não sofra nenhuma sanção por causa do poderoso chefão. Então, a gente acredita, sim, que alguma coisa possa acontecer com a chegada desse homem lá e com a sanção, né? O deputado, os senadores, o poder legislativo pode reagir de uma maneira que beneficia o nosso país, né? E é uma maneira de beneficiar o nosso país é não deixar com que uma única pessoa faça... É gizle, né? Faça tudo. Porque tem uma única pessoa fazendo... Tudo, 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 tudo. Fala o que quer, faz o que quer, prende quem quer, solta quem quer. A gente vem vendo aí bandido recebendo helicóptero de volta, mansão, 40 gramas de pamonha, né? Os caras estão preocupados por liberar 40 gramas de pamonha para a molecada aí, né? Estão preocupados com isso. Gasolina aumentando, comida aumentando, muitas cidades sem saneamento básico, sem creche, sem escola. E os caras preocupados em liberar a pamonha para a molecada aí. andar com 40 gramas de pamonha aí. Ninguém vai trabalhar mais. Quem que vai querer trabalhar? O que você está falando para esses adolescentes e jovens? Quando você dá uma informação dessas 40 gramas, o cara sabe que ele vai poder andar com aquilo ali. Se eu falar igual os caras falam aqui, né? Gambé. Não sei o que significa isso. Não sei qual o significado dessa palavra, mas o que significa isso aqui é a polícia, né? Pegar eles com 40 gramas de pamonha não vai dar nada. E aí eles vão poder vender a pamonha deles. 40 gramas de pamonha os caras estão falando que dá cerca de 500. 500 malandros, mais ou menos. 500, 800 malandros por dia o cara vai querer trabalhar. Não vai ser proibido, né? É legalizado. O cara vai querer trabalhar. Quem vai querer trabalhar? O negócio é que pode dar muita briga por causa de ponto, né? complicado. Complicado. Obrigado.